Eu me inspirei na minha cunhada, que ela passou por um AVC, um acidente vascular cerebral, e ela perdeu todos os movimentos dela, locomotores. E em um momento dela, depois que ela voltou do coma e voltou para casa, ela tinha muito medo de morrer. Em um momento que a minha sogra estava dando comida para ela, e ela não consegue, até hoje, ela não consegue deglutir. Tem sete anos que isso aconteceu. E ela não deixa ninguém dar comida para ela, porque ela tem muito medo de engasgar e morrer. Então isso mexeu muito comigo. Porque não só eu, mas as pessoas ao redor têm muito medo de fazer as coisas, reclamam da vida. E eu vejo uma pessoa tão próxima de mim, com tanta limitação e querendo sobreviver, viver mesmo, de verdade. E essa é a mensagem que você quis passar através desse livro. Sim. E esse livro também me levou, como acadêmica de pedagogia, a pensar na inclusão social. O que as crianças hoje podem aprender com o professor, com os pais, sobre acolher uma pessoa que tem limitação. Na escola, em casa, na rua. Então assim, para a gente poder, como professor e como acadêmico de pedagogia, passar algo bom sobre isso. Qual é a sua área de atuação? Você trabalha no quê? Eu trabalho na saúde já tem 20 anos. E eu tive, há três anos atrás, muita vontade de trabalhar, de aprender mais sobre a parte de pedagogia. De como trabalhar com uma criança. Vai trocar a saúde pela educação, já que você está na pedagogia? Eu sou apaixonada pelo meu trabalho, que eu trabalho com sistema de informação em saúde, mas eu não posso mentir que meu coração queima por crianças. Eu sou de uma igreja, eu congrego de uma igreja, e há muito tempo eu trabalho com crianças. E isso me fez ter vontade de entender mais sobre essa parte do ensino pedagógico. E o que você pretende com o livro? Distribui-lo gratuitamente, vendê-lo, que esteja ao alcance de todas as escolas? Qual é a sua proposta? Esse livro eu fiz para realizar um sonho. Então assim, eu não tinha nenhuma pretensão de, tipo assim, ai, vou ficar famosa, ou vou ficar rica com o livro. Nunca foi essa a minha intenção. Mas pensando nessa parte de ação social, que eu já faço na minha igreja, eu pensei de, tipo assim, reverter esse valor, né, para a reforma de um espaço de criança que já existe na minha igreja. E a gente faz um trabalho social com crianças do bairro, e a gente traz elas para esse espaço. Então vai ser muito, esse lugar vai ficar muito mais acolhedor depois que ele for reformado. Então pensando nisso, eu coloquei o meu coração nessa parte. E eu também convido vocês a estarem participando, sábado, na papelaria Betel, que lá onde vai ser o lançamento do livro. Eu fiquei muito feliz com o livro da Naira, porque dentro da proposta da educação, nós precisamos divulgar a inclusão. E o livro dela, ele vem trazendo isso, porque é uma história real, é uma história de muitas pessoas, né, e é muito fácil a gente viver e conviver com o que não dá trabalho. E esse livro vem mostrar para nós que mesmo a gente sendo diferente, mesmo a gente não estando no padrão que a sociedade impôs como certo, como correto, como perfeito, a gente pode ser feliz e a gente pode viver bem. Então o livro, ele vem para que a gente reflita sobre essas questões, desconstrua esses posicionamentos e essas colocações impostas pela sociedade e mostra que a gente pode ser feliz, sim, do nosso jeito. Por quê? Mesmo não sendo a situação da cunhada dela, existem muitas outras situações onde as pessoas se retraem porque elas não atingem aquele padrão e deixam de ser felizes ou estão sempre deprimidas. E esse livro mostra isso, que mesmo a gente não sendo aquilo que a sociedade espera, nós temos todas as possibilidades de ser feliz. Então, a Naira, ela é uma pessoa bastante determinada, né, ela é aluna da UFMT, né, aqui na UAB, e ela chegou com algumas coisas já escritas e a gente sabe que professor de universidade nós incentivamos a pesquisa, nós incentivamos a escrita e nós temos essa dificuldade do aluno que queira escrever, né. E a Naira, ela veio, aí eu comecei a dizer para ela, vamos publicar isso, Naira, porque é uma história que partiu dela, da realidade dela, né. E aí, inicialmente, eu acho assim, para quando você escreve algo para todo mundo, você acaba tendo uma certa insegurança, né. Mas a gente foi fazendo um trabalho, já tem um ano, ou mais de um ano, que a gente vem fazendo essa ponte, né, para contribuir. E aí, por último, né, está o livro aí pronto. E essa realmente, né, professora Sandra, é a função da academia, né. Fazer com que o aluno pesquise, tenha a iniciação científica, que crie projetos de desenvolvimento e que possa ser agregar valor, né. E nós estamos tão carentes de escritores, de gente que pode colocar no papel a realidade do dia a dia e a Camila, princesa de quatro rodas, tem essa proposta, né. Exatamente, né, ela já envolveu a inclusão, ela já trouxe exatamente para a educação, né. Porque quando você vê a Naira contar a história, eu acreditei que ela fosse escrever algo assim, que ficava lá melancólico, né, que ia levar alguém mais triste do cheiro, porque já é a história, que se você pensar a história real, ela é uma história bastante triste. Não, ela trouxe isso, se você ler o livro todo, ela trouxe isso para incentivar, né, que existem possibilidades de mesmo você tendo tantas limitações, você pode vencer, né. E aí, é isso que a nossa escola precisa, que a nossa criança precisa, que o nosso professor precisa. Por quê? Porque, às vezes, nós somos professor, no caso, aqui, a UAB, ela é formadora de professores. E aí, nós formamos professores para fazer com que o aluno aprenda, que o aluno cresça, né, que o aluno crie responsabilidade de autonomia. A partir da hora que ele lê uma história dessa, ele vai dizer, nossa, eu não tenho problema, tenho muitos caminhos para seguir. Então, isso aqui não é livro só para aluno, é para professor também. É um livro juvenil, né, da literatura. E ele é um livro para professor também, para a gente se autodeterminar e falar qual que é o meu caminho, o que eu faço para isso. Com relação à pesquisa, o papel da universidade é esse. Nós contribuir para que o nosso aluno escreve. E como eu já disse lá no início, a gente tem muita dificuldade disso. Nós temos aluno que escreve muito, só que não gosta de apresentar, não gosta de postar, não gosta de publicar, porque não é simples. E eles têm medo dessa realidade de ser criticado ou não dar conta. Então, a gente tem 100 alunos que você tem, 2 publica. Então, assim, existe essa resistência. Não é importante, é gratificante. E assim, eu fico esse mensamento muito feliz, agradecida a Deus e a equipe que eu tenho aqui da UAB. É uma equipe, assim, que está aqui para trabalhar. Eles se dedicam mesmo ao compromisso. Então, a gente fala, a Universidade Aberta do Brasil é uma faculdade, a distância é. Mas a gente se depara com esses, quando a gente veja esse produto aqui, que é um livro de uma acadêmica, de uma universidade. Então, a gente fica, assim, muito gratificada. A Deus, né? E pelo desempenho das meninas aqui, e pelo desempenho da acadêmica e da família também. Quer dizer que o Lupe temos, então, que torcendo para que tenhamos mais Naira Lima, uma proposta como essa, né? Sim, com certeza, né? Que depois da Naira, vem a Naira e mais outras, né? Com esse mesmo projeto. É gratificante para nós a educação. Esse valorizar não só o perfeito, né? Mas o imperfeito, que a gente fala que é imperfeito, mas para Deus tudo é perfeito. Então, a inclusão, ela tem e tem, deve existir ao nosso meio. É um respeito a todos nós.